Oi galerinha, tô chocando esse moto. Tem pessoa? Tem. Ahn... Não, nem começou o choc ainda. Agora que tá começando. Quem não tem esse choco, o choco chama Roblox. O Roblox tem vários motos. É bem legal, você pode escolher. E por aqui eu vou fazer isso aqui. O que mais? Eu só tenho um Robux, mas vou por isso. Eu sou o cara do Robux. O que mais? O que mais? Vou por mais que eu sou rico. Eu sou rico! E não tenho mais nada de rico. Tipo essa. Eu vou te pegar a mola. Eu peguei a mola. Agora eu tenho... Alto. Essa mola pula um pouco alto. P Egito! Que que é isso? Ah! Vamos lá numa prumbre. Sa bruxa! Oh cara, Thanos! Você tem Robux? Sai fora então E aí Eu não me meti a ajudar, mas não me ligar. O que aconteceu pra você, Tinello? Foi nho pra você? Ah, meu Deus. Sai, menino, de Catalanço? Será eu, outra pessoa? Cadê? Meteoro. Eu vou pular. Nata, não vou pular não. Vou pular. E pum. E pum. Não, então eu morro. Não, eu não sou isso. Sim Eu não quero nem saber Eu quero pra torre Eu não quero sabor de nada Eu só quero ir pra torre pra ganhar Eu só quero ir pra torre Eu só quero ir pra torre só pra ganhar Tchau galera Isso aí foi rápido né Mas tchau E deixa o like Eu esqueci tá Ou não esqueci Pera aí Tchau